Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Tá comendo atrás do namorado Tô chorando, vem me arrasando Essa foto tá me dançando Tô sofrendo, eu tô morrendo Tô comendo atrás do namorado Tô chorando, vem me arrasando Essa foto tá me dançando Tá ficando que nem já é todo Tô no meu pé Ó, porque eu também não quero dizer Que eu quero ajudar você Amor, amor Pensa que a minha amiga é toda a marca eu vou Se tudo que quiser eu tô pedindo, eu vou Tô com uma revisão por poder me derrubar Amor, amor A pessoa sempre está entendendo Bate da sua roupa, se viu a mulher Sempre deixe pouco, bate forte Com o coração, comigo não Comigo não A pessoa sempre está entendendo Poderosa, atendida Não se mexe mais na minha vida Eu tô dançando, tô te faltando Não sei o que fica bem, estou me apaixonando Tá pensando que já é todo Tudo é o meu ser Só porque eu também nunca pensei Que eu quero amar com você Amor, amor Pensa que a minha amiga é toda a marca eu vou Se você quiser eu tô pedindo, eu vou Pensa que a minha amiga é toda a marca eu vou Tô com uma revisão Amor, amor Pensa que a minha amiga é toda a marca eu vou Pensa que a minha amiga é toda a marca eu vou A pessoa sempre está entendendo É todo o meu ser Só porque eu chamei, não quero dizer que eu quero